Música Fala rapaziada, Theo Santana para mais um vídeo Hoje, começando, mais um vídeo aqui no West Park, aqui em Munique Vou mostrar um pouquinho para vocês desse lindo parque O que acontece é que, we can go to the right Aqui na Alemanha, quando esquenta, todo mundo vai para o parque E aí é o que dá para fazer, né? A gente não mora muito longe desse West Park Que ele fica uns 10 minutos aqui da nossa casa E aí é um lugar legal para vir dar uma volta e explorar um pouco, né? Começar o dia, então, e vou mostrar um pouquinho para vocês desse West Park Estou com um drone aqui na mochila Vamos voar aqui e fazer algumas imagens e eu mostro aqui nesse parque O que você está fazendo aqui? Me conta o que você está fazendo aqui Chegou aqui no West Park agora, está dando uma volta Está super lotado, muita gente mesmo Acho que por questão do feriado, hoje é dia dos trabalhadores, 1º de maio Acabou vindo muita gente aqui para o parque e realmente está lotado E o clima também, né? Quando dá 25, 30 graus, os alemães ficam malucos Cara, eles só querem mais eu sair para a rua e se divertir, né? Então está lotado de criança, olha aí Criançada chorando ali e aí está indo embora no parque aqui, super lotado Eu perguntei se a Xabonu queria ver a criança chorando ali, mas na verdade tinha um cara fumando E o cheiro de cigarro aqui realmente é incrível A gente está aqui no parque, que é um monumento tailandês que eles têm aqui no parque Que é bem legal e aí tem bastante gente que vem aqui para fazer foto É um ambiente bem família, né? Então para quem gosta de silêncio e família, esse aqui é um local bem legal Vou mostrar para vocês esse templo tailandês que está logo aqui na minha frente O templo aqui é muito legal Imagina que a gente está na Alemanha, né? A gente não está na Tailândia e eles têm esse templo logo no meio do parque Aí fora isso, eles também têm dois outros templos bem legais Um chinês também, que é outro, um japonês E vários monumentos, principalmente religiosos aqui da região Que o pessoal vem aqui para fazer foto Esse aqui é outro, que eu acho que é de, talvez do Nepal Não posso me corrijam aí Mas também é algo bem clássico Também religioso Aqui na frente fica um japonês, que é como se fosse um jardim E aqui na esquerda tem um chinês Então são vários monumentos aqui, um do lado do outro Está até aberto, normalmente esse aqui acaba não ficando aberto Então vamos entrar ali agora e ver se a gente consegue dar uma olhadinha nesse Acabei de voltar da China, mas a China não sai de mim E aí está aqui um, até o, provavelmente, característica taiwanesa Normalmente isso aqui é fechado E o pessoal acaba não vindo, né? Mas hoje tem até um pessoal fazendo cosplay ali Isso aqui, cara, no meio Olha que jardim lindo, né? Muito legal Estava sempre fechado, né? Estava sempre fechado E até comentei ali Que a gente acabou vindo aqui as últimas vezes E estava realmente tudo fechado Realmente muito bonito, cara Impressionante, olha isso Muito legal O pessoal fazendo algumas fotos ali E um jardim lindo Aqui no West Park, em Munique Dá mais uma olhadinha, uma caminhada Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse lindo jardim aqui Que tem aqui na cidade Como eu falei, hoje é dia dos trabalhadores Quarta-feira Cara, que gente arada nesse parque É impressionante Cara, é impressionante O número de pessoas aqui Achei que ia estar mais vazio e tudo mais Mas chegou aqui e ficou surpreso, olha isso Pessoal fazendo churrascão aí logo cedo Criançada jogando, se divertindo Deu sol, cara É isso aqui que vocês podem esperar em Munique Eu não sei se, provavelmente, é aqui a área liberada pra churrasco Então tá todo mundo fazendo churrascão ali hoje Não tem gente no lago Esse lago aqui no inverno, ele chega até a congelar Mas hoje não tem Não tá congelado aí por causa da temperatura, né Mas muita gente mesmo Então, provavelmente, o dia dos trabalhadores Deve ser o dia que o pessoal acaba vindo pra cá Tem dois parques famosos aqui em Munique Um é o English Garden O segundo, provavelmente, deve ser o West Park E aí tem mais alguns parques Tem vários na cidade, mas esse aqui também é bem famoso, né Bastante gente caminhando aí Fazendo o famoso barbecue E aproveitando do dia O lago aqui não tem ninguém tomando banho Provavelmente deve ser poluído, né Mas, meu Deus Não imaginei que encontrar tanta gente assim Fazendo uma carninha hoje aqui Olha só o pessoal agora aqui no parque Todo mundo ali Churrasquinho Fazendo a carnezinha Até a fumaça Parece que tá pegando fogo em tudo, né Galera aí na beira do lago E aí só Com criança Com mirarada Bastante, bastante Gente Mesmo aqui na cidade Olha só Pessoal com família Criança Pra lá tem o pessoal fazendo o churrascão, né Tem bastante gente aqui na cidade Vamos ver se o Bergarten tá lotado Talvez pegar uma cervejinha ali Comer alguma coisinha Pessoal de bicicleta passando aí cedo A gente vai tentar ali Yes Tem bebida pra levar aqui, ó Esse aqui é o Bergarten Vamos ver se a gente acha alguma coisinha ali dentro Acho que eu nunca entrei aqui Normalmente no inverno eles fecham Se chama Amhosengarten Restaurante Tô entrando aqui agora Pra ver se tem alguma bebida pra levar Vou trouxenar ali pela Paul Lanner Tem uma fila gigante aqui Provavelmente vou pegar Mas aqui tá tudo restaurante E aí Cara, a gente foi ali então Fez os vídeos, fez as fotos Bem legal O West Park é um parque Pra quem quer correr Fazer exercício Tem um baita espaço Você começa aqui na entrada do West Park E ele vai até onde acontece o evento da Oktoberfest Eu já fiz uma corrida uma vez Aí dá uns 21 quilômetros Mas você vai até Oktoberfest Você volta e tudo mais O legal é que Munique em geral Pra quem tá vindo pra cá Ou pra quem já conhece Sabe que a cidade ela é inteira Interligada por parques Normalmente você tem Essas estradinhas assim Bem bonitinhas E aí Bastante árvores E aí Muito Pra quem vem Não faça que nem um amigo meu Se um dia ele assistir esse vídeo O nome dele vai saber O nome dele é Ele mora aqui já quase uns dois anos E ele nunca comprou uma bicicleta Eu fico puto com isso Porque o desperdício que é Você não ter uma bicicleta aqui na cidade Não quer dizer porque eu gosto de bicicleta Não, não tem nada a ver A questão é que se você quer Aproveitar, cara Beleza Você tem que trabalhar Você tem que fazer essas coisas Mas aí você ficar nessa de transporte público Sem bicicleta Ele tá prometendo que vai comprar pra mim A bicicleta faz uns dois anos já E agora ele A empresa que ele trabalha Ele trabalha na Bosch Falou que eles estão colocando os empregados Em período Improbatório Estão fazendo umas mudanças na empresa E ele falou Enquanto não definir agora a situação da empresa Eu não vou comprar uma bicicleta Então ele tá nessa situação agora De comprar bicicleta ou não Mas realmente Cara Venha Pegue Compre uma bicicleta de 100 euros 200 euros Qualquer coisa Só pra você poder se locomover aqui na cidade E não desperdiçar Isso aqui Isso aqui eu acho um desperdício Quando você acaba não comprando bicicleta Porque você tem uma estrutura propícia Pra fazer isso E você acaba desperdiçando Mas beleza Espero que tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem curto Rápido Objetivo Só mostrando o West Park Aqui em Munique Vou terminar o vídeo por aqui A gente até parou o carro Um pouco mais longe Porque Realmente a cidade tá um caos Principalmente o parque Não tinha lugar onde estacionar E acabei colocando uma área residencial aqui Beleza Vamos ver se eu faço mais vídeos aí Pra vocês no canal Sempre que eu posto Vou deixar registrado Tô equipado agora Então Conteúdo Dá pra criar Basta vocês assistirem E se inscreverem no canal E deixar um joinha aí Antes de terminar o vídeo Só mostrar uma coisa Que eu achei aqui Carrinho aqui Muito legal Um fusquinha azul Brasilzão raiz Claro que esse aqui Ele tá um pouco Modificado E aí Saindo agora Pegar o carro ali E aí agora Partir Pra casa Porque Tem outras coisas pra fazer aí Durante o dia Mas Vamos junto Bastante vídeo vai vir aí no canal Se te deixar comigo Pode ter certeza que Conteúdo Não vai faltar pra vocês E eu vou fazer o máximo aí Mostrando Munique Até mais do que eu já fazia Vamos ver se eu consigo cada vez mais Fazer conteúdo pra vocês Mostrando um pouco da cidade Um pouco dessa Linda Alemanha Que é um país que eu gosto Um país que eu vivo E eu gosto de mostrar Cada vez mais pra vocês Cheguei aqui no carro agora Entra no carro E É isso Um abraço a todos Se inscreve no canal Se puder E vou continuar fazendo cada vez mais vídeos pra vocês aí Até mais e Fui